Você tá bem, mano? Você falou que você tá estressado. Tô na TPM, depois tomo uma machucada, fico boa. É? Mas... é, né? Você entendeu, né? Entendi. Perfeitamente. Rapidinho. Um chicote firme, fico ótima. Eita porra. De quanto tempo? Oi? Um chicote assim, meia horinha de chicote? Mais. Caralho. É, só descansar pra recuperar o suor. Depois é vapit, 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 vapit. Vocês não me perguntam que eu falo, olha... Alô, Banco Pan? É impossível, que eles já são da resenha. Aí junta eu, que já não fico pra trás. Não, e junta nós também, ô Banco Pan. Vocês sabem com quem vocês estão se misturando, né, mano? Ótimo. Ainda fui chamada de traíra. Por quê? Ah, porque eu tinha um contatinho, tinha, né? Porque hoje eu... Perdeu? Sua mulher comprometida. Ah. Eu tinha um contatinho com lá do mini podcast lá, da produção, né? Alô, cá! Mas é o que era um... Você tinha um romancezinho com ele? Não, era uma coisa assim, PA, né? Um pau amigo, um pau amigo. É, PA, PA. Um chicote. É, amigo. Aí ele veio te cobrar que você veio hoje aqui? Não, é... Ele falou, pô, mó traíra que eu tô te chamando pra tu ir lá no podcast. Eu falei, vida, eu não posso ir pra um lugar desse que eu não vai dar certo. Que eu fujo de podcast. Você não ia concentrar, né? Oi? Com o seu homem na produção. Não, não tem nada disso, não. E por que você foge de podcast? Oi? Por que você foge de podcast? Porque eu falo sem parar. E aí eu falo coisa... Aí eu posso falar coisa que não é pra falar. Que eu não tenho essa, não. Eu rasgo o verbo mesmo, mas... Hoje eu tô numa vibe, outro patamar, entendeu? Sou mulher de business. Hoje em dia eu não tô mais interessada em nada. Se quem quiser brigar comigo vai brigar sozinho, que eu quero é dinheiro na minha conta. Mas... É isso. Amém. Entendeu? Mas você ficou com camelô, você foi muito tempo camelô? Fui, fui. Camelô, acho que eu comecei em 2011. Que eu ficava... Eu intercalava, né? Eu era camelô, aí eu consegui um trabalhinho de curso profissionalizante. Aí eu ia pro trabalho de curso profissionalizante, aí ficava seis, sete meses. Porque a gente fala, você é o melhor gerente da vida. Chega o tempo... Tu quer cancelar, gente. Olha, aí eu intercalava. Aí eu arrumava um trabalho bom, que eu recebia um salário, mas não dava. Trabalhar na rua é outra parada, é energia, é as pessoas, é você... Tem que trocar dinheiro, é outra parada trabalhar na rua. A gente fazia churrasco no meio da rua, e o povo assim, a gente meio dia fazendo churrasco. É isso aí. Puta, minha mãe, ela tem a mesma coisa, porque como ela foi feirante, minha mãe já teve outros trampos, mas tipo, aparece qualquer coisinha pra ela fazer na feira lá, vai. Ai meu Deus, que saudade, porque ela gosta disso. É bom, é bom, é sacanagem pura ali, eu já pegava os contatos. Ah, era assim. Você vendia o quê? O quê? Picolé, mítico. Olha, eu peço atenção no que você vai falar pra mim, Paty. Não, no camelô. Ah, no camelô eu trabalhei vendendo bijuteria, no trem eu vendi picolé. Você corria dos gordinhas? O quê? Porque os gordinhas ficam de olho, né? Já dei até de tripé nos outros. Sério? É, porque... O que é dar de tripé? Porque tem o tripézinho onde a gente bota a tábua pra gente botar nossas mentorias. Entendeu? O tripé é o suporte da banca. Ah, você bateu com isso. É, nos outros. É complicado porque assim, você trabalhar na rua, infelizmente tem pessoas que trabalham decentemente e tem pessoas que trabalham na sacanagem, né? Foi como essa semana, semana passada, eu tive uma reunião, né? Com o digníssimo Eduardo Paes, Dudu. Ô, Dudu. Falando, querendo saber o que ele poderia fazer, né? Pra ajudar os camelôs, né? E também dei algumas dicas no Instagram pras pessoas que trabalham na rua como camelô. Abrir uma conta no Banco Pan, obviamente. E ir depositando o seu dinheirinho, que é uma forma de você guardar também e ter um respaldo. Porque o Banco Pan, por mais que ele seja um banco digital, você tem respaldo. Não é um banco assim que você vai ter problema, né? E também dá facilidade pras pessoas que trabalham com venda e com a rua, né? Porque muitas das vezes o pessoal não tem dinheiro em mão, mas tem ali o cartão. E tem a maquininha do Banco Pan, meu amor. Mas, peraí, você foi fazer uma reunião com... Com o prefeito, pedindo pra ele, né? Dar uma forma... O quê? Ué, não tem mais a maquininha do Banco Pan? Tem, mas eu não fiz a propaganda. Oi? Não, vai lançar. Ah, mas eu tô explicando, eu expliquei pras pessoas que elas podem ter a maquininha do Banco Pan. Não entendi agora. Eu tô fazendo propaganda errada pros outros? Não, é, não. Porque eu falo pras pessoas, tem que comprar a maquininha do Banco Pan. Pra mim já tava disponibilizado. Ainda vai lançar. Mas aí, mas eu já vendi meu peixe. É, quando lançar já tá aí. Oi? Então, mas a pessoa que abrir a conta no Banco Pan e tem uma empresa, trabalha como camelô, elas podem ter a maquininha do Banco Pan, não é isso? Aí sim. Ah, então eu não tô errada na minha testa, gente, não me mata. O povo fala assim, o João tá passando vergonha no podcast, não, gente. É porque ainda não lançou, e eu que fico fazendo propaganda antecipada, igual eu queria fazer... É porque você tá muito avançada. De domingo, de domingo. Oito da noite na Globo. Oito da noite, fiquem ligados, depois eu dou umas informações. Você tá muito avançada. Acompanhe no Instagram. Mas que legal você fazer uma reunião hoje em dia num patamar que você tá. Não. Por que essa reunião? Você que chamou? Então, presta atenção. Eu acho que ao invés da gente ir... Ao invés de eu ir pra internet falar coisa que eu não sei, que eu sou muito leiga sobre política, e também eu sei o que... Eu entendo o que eu vejo e estudo sobre aquilo ali. Porque eu acho que pra mim abrir a boca e falar sobre qualquer coisa, eu tenho que ter propriedade e certeza do que eu tô falando. Então eu prefiro me manter neutra, pra não ir pra minhas redes sociais e falar besteira. Né? Então eu acho que se quem tá se manifestando na internet falando sobre política tem propriedade e tem certeza do que tá falando, beleza. Eu prefiro não falar e falar besteira. Né? Eu prefiro me manter calada. E eu uso a minha influência do que eu tenho, né? Pra ir nas pessoas e falar assim, poxa, vamos ajudar aqui tal ONG, vamos fazer certas coisas. Eu, como camelô, me dói ver essa reprimição que tem dos guardas municipais com as pessoas. Porque a gente tá em meio à pandemia, pessoal passando sufoco dentro de casa e tendo que ir pra rua trabalhar. Então, quando as pessoas ali tiram o único sustento que elas têm, que é oprimir, né, quem tá na rua trabalhando, você vai dar algum respaldo? E eu fui perguntar pro senhor prefeito Dudu, né, o que que poderia ser feito pras pessoas que é camelô, porque eu vim da rua, eu sei a luta que tem. Tem muitos guardas municipais que fazem o seu trabalho bem feito? Sim, mas tem muito guarda municipal que não faz o seu trabalho bem feito, né, não generalizando, né, tem gente que faz o seu trabalho corretamente e tem gente que não faz o seu trabalho corretamente, né, e eu fui perguntar o que que poderia ser feito pras pessoas, porque hoje a gente tá sem respaldo nenhum, que eu digo assim, quem trabalha na rua meio que não tem voz, aliás, não tem voz. Então, eu que tenho voz e tenho esse poder de ir a uma pessoa que é superior e falar assim, o que que a gente pode fazer pelo povo? Porque nem eu ir na rede, é muito fácil eu ir pro meu Instagram e falar, papapá, pê, 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 e atitude, eu tomei alguma? Então, com a influência que eu tenho, eu fui lá, ele me recebeu muito bem, graças a Deus, e eu não falei só sobre isso, eu falei sobre as escolas, eu falei sobre a saúde pública, eu falei sobre várias outras coisas, que ao invés de eu me manifestar na internet, eu fui diretamente a quem tem que resolver a questão, porque a gente paga imposto, a gente declara tudo certinho, então assim, eu pago imposto como todo mundo paga, e eu acho que eu tenho o direito de cobrar... O nosso esse mês foi salgado. E eu tenho o direito, como todas as pessoas da nossa nação brasileira, né, cobrar o que que tá sendo feito, porque eu posso pagar um plano de saúde, e quem não pode? Só que as pessoas têm que entender que hoje eu tô aqui, mas eu tava do lado delas. Hoje Deus me abençoou pra me tá onde eu tô e ser embaixadora do Banco Pan. E quando eu não era nada? Quando eu era Jojo, a Jordana de Bangu, eu não tinha ninguém por mim. Então se eu posso falar por aquelas pessoas e cobrar por elas, eu vou... Eu vou botar a cara tapa e vou fazer. Que foda. É, e as pessoas falam assim, ah, mas agora que ficou milionária na fazenda, eu falei, gente, eu já entrei na fazenda rica, entendeu? Deus me abençoou, o público me abençoou pra mim que eu ganhasse mais. Mas eu fui pra fazenda porque eu tava com o tempo, que tava no meio da pandemia. Não tinha nada pra fazer. Boa, boa resposta. Só pica vírus, né? Passa o quijão. Não tinha nada pra fazer. E aí eu fui, eu falei, ah, porque eu recusei. Eu fui, resolvei ir pra fazenda 15 dias antes. Em cima da hora. Caramba. No programa, é, estrear. E eu falei, aí a Regina falou que foi a Regina, minha assessora, que me botou na fazenda. A Regina que agilizou tudo. De, de, tudo. Aí faltando cinco dias antes de eu vir pra São Paulo, Aí eu fui, fiz as fotos e tal, pra poder entrar no programa. Não pedi voto pra ninguém. Eu falei, não vou fazer. A Regina queria que eu fizesse. Eu falei, Regina, não vou fazer vídeo pedindo voto pra ninguém. Se as pessoas gostarem da minha conduta e quiserem votar em mim, beleza. Mas eu não vou, porque aí eu chego lá, pô, vacilo. E aí, tipo, ah, pô, pedi voto pros outros. Não, se a pessoa se identificar comigo, vota. Se não, beleza. Caralho, então você não queria ir pra fazenda? Não, nunca aceitei. Eles me chamam desde quando eu estreiei como Jojo Todinho. Eu nunca aceitei. Aí eu aceitei porque eu tava presa em casa. Tava bugando a mente, porque eu tinha perdido minha mãe de criação, né? Pelo Covid, assim. Nossa. Em decorrência do vírus. E aí eu tava meio abugada, assim. Tinha acontecido várias paradas comigo também. E eu tava meio estressada. Eu falei, ah, Regina, eu vou. Tô com o tempo, tinha nada pra fazer. Eu tava acostumada a ter uma rotina. Acordar às sete horas da manhã. Aí do nada tu se vê presa dentro de casa, acordando às cinco da tarde. Tristeza. Nada, não tinha nada pra fazer. Não tem um chicote, não tem nada, gente. Nada, só... Eu ia falar, eu não posso falar. Eu ia falar o nome... Quase escapou. Nada. Eu falei, não tem como. Eu falei, só chicote. Você falou, vai que, né? E eu saio com mais um milhãozinho lá. Não, mas eu, na minha mente, eu tava cancelada aqui fora, né? Porque agora o povo, todos querem te cancelar. Você pensou que você tava, tipo, nossa, acabei com tudo. Não. Eu falei, pronto. O povo deve tá me odiando. Eu falei, cada vez que eu voltava da roça, na minha cabeça, eu falei, devem tá me dando corda pra mim me enforcar cada vez mais. Você achava isso? Caralho. Porque eu sou chata, abessa. Eu sou insuportável. Mas eu sou insuportável com a minha sinceridade, que as pessoas gostam de viver na mentira. Sim. Então, se ser falso e viver de mentira é sinal de simpatia ou de educação, que eu seja insuportável e mal educada. Caralho. Porque eu sou o que sou, eu falo a verdade. Se eu não gosto, eu não gosto. E é isso. Eu não fico fingindo que eu não sou pra ninguém. Mas eu acho que foi isso que fez você ser campeã, né? É isso aí. E eu acho que isso também foi uma das coisas que o Banco Pan me chamou pra ser embaixadora. Caralho. Olha, é muito maqueteira, mano. Que gancho. Que isso, que gancho.